Bom dia a todas e todos. Érica, deputada Érica Cocay, toda a nossa mesa, as entidades e ativistas do movimento LGBT. Eu estou aqui, obviamente, saudando esse momento muito especial dessa sessão solene, que precisa sempre resgatar o legado dos 50 anos de Stonewall para a humanidade, para que a gente pudesse, na vaga das lutas democráticas de 68, ter uma série de conquistas e de auto-organização do movimento LGBT, do movimento de mulheres, do movimento por direitos civis dos negros e negras, a época de 68, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Nesses tempos que, por um lado, a gente vê um fortalecimento das lutas dos gays, das lésbicas, das bi, das travestis, das transexuais, um fortalecimento da luta das mulheres e um feminismo como há muito tempo, uma nova onda do feminismo, um empoderamento cada vez mais forte das lutas antirracistas num país que tem um racismo estrutural, como o nosso, né, Daniela? Mas, ao mesmo tempo, um sujeito reativo que, infelizmente, ganhou o processo eleitoral em 2018, embora esse processo tenha sido marcado por muita fraude e por muita fake news. Nós temos no comando da nação um inimigo das lutas democráticas e alguém claramente LGBTfóbico. Durante toda a sua carreira, foram várias passagens, mas, mais especificamente agora, nós estamos vendo, às vésperas da Parada LGBT de São Paulo, mais um festival de LGBTfobia. Agora, contra o nosso querido David Miranda, que está vindo do aeroporto para cá, único LGBT assumido no Congresso Nacional, companheiro do Glenn Greenwald, que tem um papel fundamental como jornalista investigativo no mundo e que traz à tona uma série de matérias mostrando um conluio nesse processo que a gente viu em relação ao Moro Dallagnol, e ao próprio Jean Wyllys, que teve que sair do Brasil diante da LGBTfobia, mas muito mais do que isso, da falha do Estado brasileiro em preservar a vida de um deputado e de um guerreiro como o combativo Jean Wyllys, o mesmo Estado que ainda hoje, Mônica, não respondeu quem mandou matar a Marielle Franco, que ainda hoje, passado 15 dias, 15 meses do assassinato brutal da companheira Marielle e do Anderson Gomes, nós ainda não temos essa resposta, que não é só para nós, mas que é também para o futuro dos defensores de direitos humanos, para o futuro do nosso país. Como falava a Michelle, nós não deixaremos uma nova ditadura, mas para isso é fundamental que se tenha memória, verdade e justiça. E eu quero, nesses 40 segundos, pedindo um tempinho para a Érica, só falar da importância das ruas lotadas de São Paulo na tarde de ontem. Mais de 3 milhões de pessoas respondendo à LGBTfobia do governo Bolsonaro. Mais de 3 milhões de pessoas dizendo que as vidas da comunidade LGBT importam. Mais de 3 milhões de pessoas dizendo que se ele é o ódio e a intolerância, nós seremos a resistência. Mais de 3 milhões de pessoas dizendo que o que precisa de cura é o preconceito odioso, que infelizmente ainda persiste no nosso Brasil, e que é muito violento no país que mais mata LGBTs do mundo. Mas eu tenho uma convicção de que como 68 abriu uma vaga histórica, e embora tenha tido muita contradição no mundo depois das rebeliões, da revolta distorial e das lutas democráticas que aquela geração pautou, muitas contradições, inclusive governos conservadores, o mundo nunca mais foi o mesmo sem aquela rebelião e as lutas democráticas, e lutas muito mais que democráticas, lutas civilizatórias, humanizadoras, se consolidaram na esteira mundial. Eu tenho a convicção de que por mais que a gente tenha esse governo do sujeito reativo, nós temos um empoderamento da comunidade LGBT que nenhum governo conseguirá calar. A mobilização da comunidade LGBT que conquistou a decisão no Supremo da criminalização da homofobia, da união civil estável lá em 2011, foi a luta da comunidade LGBT que foi mostrando o seu peso na rua e conquistando no STF o que aqui no Congresso nós não conseguimos ainda conquistar, fruto dessa conservação que também tem muitas vozes aqui no Congresso Nacional. E da mesma forma que a história nos mostra que as revoluções são imparáveis, eu acredito que essa maré do amor é imparável. O Brasil é maior que o Bolsonaro. E nós já mostramos em outros momentos da história, nós, no sentido de nos inspirarmos nessas lutas, que sim, que se pode vencer. Muitos me dizem que é difícil lutar agora. Imaginem vocês como era difícil lutar nos 388 anos de escravização de um dos maiores crimes contra a humanidade perpetrado, contra os negros e negras do nosso Brasil. E teve zumbi, teve dandara, teve Luísa Maim, teve muita gente que resistiu. Como devia ser difícil lutar para as mulheres há 100 anos atrás, que tinha vários crimes envolvendo a própria possibilidade da participação das mulheres na política. A Pagu foi presa não sei quantas vezes na sua história e ela dizia pelo crime de ser coerente serei presa quantas vezes forem necessárias. E bom, se mudou. Imaginem vocês como devia ser difícil lutar num mundo antes de Storywall, sem associações LGBTs, sem a possibilidade, ou com pouquíssimas possibilidades de auto-organização. E cá estamos em 2019. Ou mesmo nos 21 anos de ditadura militar, que muita gente teve nervos de aço para enfrentar os anos de chumbo. E cá estamos. Embora tenhamos perdido 434... Só um minutinho mesmo para concluir. 434 pessoas assassinadas diretamente pela ditadura e mais de 8 mil indígenas vítimas da violência do Estado. Aliás, falando em resistência, como não falar dos 519 anos de resistência dos índios, dos indígenas no nosso país. Então é com esse espírito de resistência e com esse espírito de que agora é a nossa vez, agora é a nossa hora e nós juntos podemos enfrentar e derrotar a LGBTfobia, a intolerância, o preconceito e, sobretudo, o governo reacionário do Bolsonaro. É que nós, do PSOL, estamos lado a lado, ombro a ombro, com cada um de vocês. Uma boa luta, companheiras e companheiras. Contem com o nosso partido. Aplausos Aplausos Aplausos